Ocorreu ontem, quinta-feira, dia 4, a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 na cidade de São Francisco. O objetivo da reunião é determinar o controle da pandemia e deliberar medidas de contenção ao avanço e disseminação da Covid-19 no município. Foram discutidas as regras adicionais do novo decreto. A divulgação do novo decreto municipal está previsto para hoje, dia 5, com a atualização do acordo com o Plano Minas Consciente. O município de São Francisco se encontra na onda vermelha. O tenente Eliseu, o doutor Cássio e o presidente da CDL, o Elson, deram seus depoimentos neste importante encontro. Diante dos novos indicadores e das informações transmitidas pelo setor de saúde de Montes Claros em relação à carência de leitos para internação de pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus, o Comitê Gestor de Saúde de São Francisco se reuniu para tomar medidas emergenciais aplicáveis ao município. E, dentre aquilo que foi deliberado hoje, as principais mudanças são justamente em relação às regras adicionais para conter a disseminação do vírus. O município aderiu ao Plano Minas Consciente no final do ano passado e seguirá no Plano Minas Consciente. Atualmente, com a nova classificação de ondas, o município se encontra, pelo critério macro-regional, na onda vermelha. E é esse critério que será aplicado, a partir de agora, com restrições adicionais a determinadas atividades. E quais são essas atividades? Aí a gente elenca, como exemplo, atividades nos clubes recreativos, sociais, então estão suspensas as atividades. Atividades desportivas, de idade física, coletivas de modo geral, estão aí também suspensas. E festas, eventos festivos, como show musical, eventos coletivos com animais, de modo geral, também estão suspensas. Todas as atividades, de modo geral, que podem gerar grande aglomeração de pessoas. As regras do Plano Minas Consciente na onda vermelha são mais rigorosas. E qualquer outra atividade coletiva permitida, eventualmente permitida, não poderá ultrapassar o limite de 30 pessoas, cujo estabelecimento também deverá comportar, no máximo, metade da capacidade. E o distanciamento básico, dentro da onda vermelha, é de 3 metros, sendo tolerado 1,5 metro, nas hipóteses de local a céu aberto ou que não haja atendimento ao público. As restrições de horários também foram discutidas aqui dentro da reunião. E as atividades, de modo geral, atividades econômicas, de toda a natureza, elas poderão funcionar, com atendimento presencial, entre 5 e 22 horas. Então, fora desse horário, apenas o delivery e algumas outras atividades aí, que são consideradas de utilidade pública, cujo serviço seja inadiável. Boa tarde a todos, meu nome é Cássio. Venho em nome da classe médica aqui, representando a todos os médicos do município. Como o Tenente Eliseu já disse, algumas medidas incertivas foram tomadas na busca de frear um pouco a taxa de contaminação do coronavírus. Faço um apelo a toda a população para que siga todas as medidas de proteção, uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações. Já que nós temos uma alta taxa de ocupação de leitos em toda a região, o São Francisco e ele também não se disponibiliza de tantos leitos assim para a internação de pacientes com covid, por isso, fica aqui o meu apelo a toda a população para que possamos seguir todas essas medidas a fim de salvar vidas, né? Esse é o nosso grande propósito aqui. Boa tarde a todos, eu me chamo Elson, sou presidente da CDL aqui de São Francisco. Fui convidado para participar, né, para essas questões que pesam em todas e todas da cidade de São Francisco e região, né, no tocante ao comércio, né, nós fomos ouvidos, tivemos voz ativa e estamos aqui, eu representando o comércio, para dizer a todos os cidadãos de São Francisco que nós temos responsabilidades, não somente na questão comercial, na questão da economia de nossa cidade, mas na questão de saúde pública. Então, nós viemos aqui, né, dar essa contribuição do comércio no sentido de sermos aliados no combate ao coronavírus. Conto com a compreensão de todos para que respeitem, né, todas as deliberações que estarão a partir de amanhã, né, no conhecimento de todos e no sentido de seguir as normas sanitárias. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.